Jogou aonde? Nesse quadro vamos apresentar jogadores famosos que jogaram com destaque do Brasileirão de 2023, Chiquinho Soares. Seus primeiros jogos como profissional foram pela América de Natal em 2010 com 19 anos, onde totalizou apenas 5 jogos e nenhum gol, todos saindo do banco de reserva. Nesse ano, amargou o rebaixamento para a Série C, ficando em último lugar e uma da Série B mais equilibrada, onde a diferença entre o vigésimo e o décimo primeiro colocado foi de apenas 9 pontos. Foi companheiro do meio a Velber, em São Paulo, onde jogou as temporadas de 2004 e 2005. Foi campeão paulista, porém não foi inscrito para a Libertadores e ficou fora desse título. É mais deslembrado pela sua passagem pelo Paissandu, onde disputou a Libertadores, fazendo uma excelente campanha com 7 jogos, 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota, sendo essa derrota para o Boca Júnior, que eliminou o time do Pará nas oitavas de final. Ainda no América de Natal, Chiquinho jogou com Flávio Caçarrato, folclórico atacante famoso pela sua passagem pelo Santa Cruz. Atualmente, Flávio Caçarrato foi contratado pelo Torres Brasil de Pernambuco para a disputa da Silva Divisão Estatual. Nossa próxima parada é em 2014, onde jogando pelo Nacional de Madeira de Portugal, Chiquinho teve companheiro de equipe, o lateral Marçal, que futuramente virou a jogar juntos no Botafogo. Jogou também com o goleiro Rui Silva. Atual goleiro do Betis reserva por Portugal na Eurocopa de 2021. Foi campeão da Copa do Rei da edição 21-22, tendo eliminado seu grande rival, Sevilha, nas oitavas de final. Na temporada de 2015, teve a companhia de nadamentos que Gustago. Atualmente, Gustavo tem uma carreira sólida na Coreia do Sul, atuando pelo John Book Motors, conquistando duas ligas coreanas e duas Copas da Coreia. Até o momento, foram 129 jogos, 46 gols e 17 assistências. Chiquinho jogou duas temporadas pelo Nacional, tendo feito 49 jogos e anotando 16 gols. Em 2016, se transfere para a vitória de Portugal, onde tem a companhia do zagueiro Rafael Miranda, ex-Atlético Mineiro, campeão mineiro em 2007 e da Série B pelo Galo em 2006. Rafinha, atualmente no Barcelona, com cinco gols em 16 jogos pela Seleção Brasileira e o centroavante Marega, que depois repetiria a parceria no Porto. Nesse ano, Chiquinho fez 14 gols em 35 jogos, despertando interesse do Porto. No Porto, foi companheiro do goleiro Elton, ex-Vasco, campeão da Libertadores de 1998 e com quatro jogos pela Seleção Brasileira. Iker Casilhas, índolo do Real Madrid, campeão de todos os títulos possíveis. Do lateral, Max Pereira, que disputou três Copas do Mundo pela Seleção Celeste. E de Alex Tevez, que esteve na Seleção Brasileira, que disputou a Copa do Catarim em 2022 e atualmente é companheiro de Cristiano Ronaldo no Alnars. O meia-campista português, Rubem Neves, que jogou seis temporadas na Premier League pelo Overhampton e disputou a Copa do Mundo por Portugal. Do volante, Danilo Pereira, atual companheiro de Mbappé no PSG. Do atacante Kelvin, uma jovem promessa que virou um andarilho da bola, atuando em um momento no Ryukyu da terceira divisão japonesa. Chiquinho também jogou com o Diogo Jota, um dos destaques do Liverpool. Outros destaques são o zagueiro Felipe, ex-Corinthias. O atacante Camaronez Abobacar, autor do gol da vitória de Camarões sobre o Brasil pela Copa de 2022. Também foi o campeão do zagueiro Pepe, atualmente com 40 anos e ainda em atividade pelo Porto. E do ponta Luís Dias, atual jogador da Seleção da Colômbia, do Liverpool, tendo o segundo contratado por 47 milhões de euros. Pelo Porto, Chiquinho atuou em 140 jogos, marcando 64 gols, uma média de 0,45 gols por jogo. Conquistou 100 títulos, duas ligas portuguesas, uma Copa de Portugal e uma Supercopa de Portugal. Chiquinho foi contratado pelo Tianjin Teda por 5,4 milhões de euros. Ele jogou na primeira divisão chinesa. Esse ano, devido ao coronavírus, o campeonato foi disputado em formato de dois grupos com 8 times cada, avançando os quatro primeiros de cada grupo para o mata-mata. Esse time ficou em último lugar no grupo B, com apenas 3 pontos em 14 jogos. Chiquinho atuou em 7 jogos, marcando 2 gols. Jogou ao lado de Jonathan Guiano, atacante que na temporada anterior pelo próprio Tianjin Teda marcou 14 gols em 23 jogos, e Frank Atchampong, atacante guianês com passagens pela seleção e louou a carreira na liga chinesa. De volta à Europa, Atchampong Soares foi para o Olympiacos da Grécia. Tendo companheiros de time, o goleiro Thomas Vaklik, ex-sevilha e jogador da seleção da República Tcheca. Rubens Semedo, zagueiro português com várias polêmicas em sua carreira, tendo chegado até passar um tempo preso, atualmente joga no Aldo Arreo do Catar. Sócrates Capaz no Polos, zagueiro famoso por ter jogado no Borussia Dortmund e no Arsenal. O meia-atacante Valbuena, jogador que disputou duas Copas do Mundo e com uma sólida carreira no Olympique de Marseille e no próprio Olympiacos. Recentemente, o francês se transferiu para a Liga do Chip, indo jogar no Apollon Limasson. Pinho se despediu do Olympiacos com 51 jogos e 14 gols feitos, se transferindo para o Botafogo, onde ele está atualmente. Música Música Música